Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre perros e viela, conhece a sua lei Entre perros e viela, conhece a sua lei No cada mancada, atrapa do menino rei Atrapa do menino rei Menino rei, atrapa do menino rei Menino rei, atrapa do menino rei Menino rei, atrapa do menino rei Esse é o W7 Matiz É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do rei de Xané Ô PZ, ô PZ Ô Manu Pose Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um menino Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre perros e viela, conhece a sua lei Entre perros e viela, conhece a sua lei No cada mancada, atrapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei Esse é o W7 Martígio, é o terror do Youtube Obrigado